oi gente gente hoje eu trouxe minha irmã pra gravar um vídeo comigo nossa olha aqui quase que não dá pra gente se ver mais eu já não tô enxergando nada eu também não mas enfim hoje eu trouxe a letícia pra gente gravar um vídeo juntas e hoje a gente vai falar sobre cabelo porque é o último vídeo que a gente fez juntos a gente não falou sobre cabelo e todo mundo quer que a gente fala é verdade sobre a verdade a gente nem falou muito na verdade não é porque eu tava lembrando dos exercícios é então a gente realmente não falou de cabelo verdade e hoje a gente veio falar sobre as diferenças do nosso cabelo isso porque a gente fica reparando a rotina da outra né a rotina capilar e aí esses dias a gente percebeu que assim tem muita coisa que a letícia faz que eu jamais faria e muita coisa que eu faço que você também jamais faria mais ou menos assim né e também por sermos irmãs muita gente acha que tipo a nosso cabelo é parecido a tem que ser igual nosso cabelo eu acho que só visivelmente já dá pra ver que é bem diferente nosso cabelo e nos cuidados também já muda muita coisa exatamente então a gente separou vários pontos assim tipo várias coisas que a gente foi vendo que é diferente e aí vocês vão vendo se vocês vão se identificar mais com o cabelo da letícia ou com meu cabelo ou com nenhum dos dois às vezes você tem o cabelo tipo meu mas faz algo que você faz porque é muito uma questão também de personalidade tipo assim às vezes você faz isso não porque o seu cabelo tem que ser assim é muito gosto né isso exatamente que eu gosto que às vezes ela nem tanto e tudo exatamente então se vocês gostaram deste tema clique muito aqui em gostei se inscrevam aqui no meu canal e também no canal da letícia que vai estar aqui pra vocês vai estar aqui na descrição vocês já estão quase chegando a quantos estou com 50 na casa de 50 agora é um mal sem pra você ter a sua facinha e só tem um ano de canal em pois é que arrasa a gente sério todo mundo fica babando os vídeos da letícia nota de vida é todo mundo todo mundo mas enfim vamos lá primeira coisa é sobre o tipo do cabelo né que o seu cabelo é tipo mais aberto um cacho mais aberto já o meu é um cabelo mais crespo é cacheado porque também forma cachos mas ele já tem a textura mais crespo né acho que sobre o tipo tipo 3 3b e acho que é isso né acho que é um 3b 3c é uma mistura assim dos dois eu acho acho que mais para o 4 é 3c 4a é muito muito louco assim de muda muito de acordo com o jeito que finaliza eu ia falar isso até no jeito de finalizar muda muda textura demais não tem como ficar preso só nenhuma e tem uma coisa tem o formato do cacho e tem a textura do cacho porque tem muito cacho na minha cabeça que forma tipo um negócio assim e tem outros que formam um negocinho assim é só que a textura é mais crespo mesmo do meu cabelo já sua textura é de um cacho mais aberto é difícil explicar a gente é mas acho que dá pra ver também é dá pra ver eu acho que dá pra ver muito outra coisa é a lavagem do nosso cabelo também eu gosto de lavar mais o meu cabelo durante a semana e analítica lava bem menos é uma coisa que a gente percebe lá em casa até né porque você fica bem mais dias sem lavar eu já não eu um dia lava um dia não lava tudo até por causa da rotina também eu faço muito exercício tal assim aí o meu lado mais ou mais ou menos umas duas vezes na semana né você nem sabe é de três a quatro às vezes é assim eu eu sou muito do tipo que eu te lavar na hora que eu tô afim sabe a lavei ontem mas se eu quiser lavar hoje também lava então já eu não tipo eu gosto de ter aquele dia ali pra lá é lógico que assim né também não é tão assim mas eu gosto já de ter o dia certinho e falando nisso de lavar o cabelo é muito engraçado porque o cabelo da letícia você gosta mais dele no dia que se lava né tanto que por exemplo hoje a gente ia gravar e aí ela teve que lavar o cabelo hoje o meu eu lavei ontem tipo se desse pra ter lavado anteontem pra mim seria melhor sabe eu prefiro muito mais o meu cabelo nos day afters da vida do que no dia que eu lavo é e é muito que a gente percebe muito isso em casa porque assim tem uma festa e aí eu tenho claro eu tenho que lavar no dia e analítica não assim ela até gosta de lavar antes mesmo porque depois ela sabe que vai ficar melhor sim eu acho isso também por causa da textura e do tipo do caixa porque o meu cabelo ele vai ficando mais oleoso mais esticado eu sinto que vai perder nos cachos e o seu não né porque tipo assim o seu ele vai ficando mais oleoso o meu é ao contrário por exemplo no dia que eu lavo ele fica bem mais baixinho bem mais oleoso seu não ele já vai ficando mais soltinho né no dia que você lava e aí no dia que o df ele vai ficar oleoso e chega até murchar mais o meu é totalmente contrário o dia que eu lavo ele vai ficar murchinho vai ficar com aquele acúmulo de creme ele chega às vezes até fica mais oleoso já no dft meu cabelo ele não fica oleoso ele tende a ficar mais seco quanto mais eu não lavo mais seco ele fica então não tenho problema nenhum com oleosidade o que eu acho bom assim é pra mim eu acho muito bom porque ainda o problema da oleosidade mas aí quando eu lavo gosto de cuidar mais de gratar de nutrir que ele vai ficando mais assim sobre finalização na verdade sobre finalização a gente vai gravar um vídeo trocando as nossas finalizações só que vai ser mais legal ainda porque ela vai finalizar o meu cabelo e eu vou finalizar o cabelo dela então em breve aqui no canal e no canal se isso vai ser legal porque vai dar pra gente ver bem a diferença bem e até eu senti a textura do cabelo dela e ela a minha mas eu acho que o maior a maior diferença é que você usa muito menos produto do que eu porque você tem cabelo é assim eu acho que esse é um fato assim que tipo não dá para pegar a quantidade que você usa e querer colocar no meu cabelo e achar que é ok ou vice-versa né sim mais para vice-versa porque eu posso usar pouco mas se você usar muito aí pega e fica muito bom e sobre o creme eu gosto muito mais de creme bem consistente o meu cabelo realmente não dá certo com creme leve e já o seu não sei tanto faz tanto faz assim eu acho que o que muda mais pra mim na finalização é a quantidade que eu uso tipo se o creme for leve ou for pesado sim eu vou variando mas pra mim tanto faz eu gosto de usar os dois tipos o leve eu já não gosto não sei não dá certo a parte da secagem do nosso cabelo eu acho que é uma das coisas também que mais tem diferença eu gosto muito de deixar meu cabelo secar sempre natural eu não gosto de passar pra nada o secador porque meu cabelo vira uma uma nuvem ele não define muito frizz né faz muito engraçado eu lembro até que na lide ficava não testa seca seu cabelo com um secador vai dar mais volume vai não sei o que eu não dá certo já tentei né você tentou uma vez ela eu lembro a cara dela de decepção quando ela passava o secador tipo assim gente que está acontecendo é isso é muito engraçado porque eu acho que vai muito do cabelo de pessoa para pessoa que tem muita gente que tem o tipo de cabelo parecido com o seu que dá muito certo com o secador mas o seu ele arruma bagunça eu não sei fica parecendo que meu cabelo é fino mas eu não sinto que meu cabelo é fino mas na hora de secar fica parecendo que ele é bem fino e uma nuvem é vira um negócio assim já o meu gente é praticamente impossível não usar secador porque como eu tenho muito cabelo ele demora assim 24 horas para secar e tem dia que se eu não bater o secador tipo ele não seca e aí começa a ficar sabe quando você dorme com o cabelo molhado e ele vai ficando tipo sabe com aspecto estranho eu não gosto aí eu tenho que secar com o secador porque senão ele não seca e isso não faz bem para o cabelo né você ficar com o cabelo muito tempo molhado então tipo sempre o secador é e eu acho que isso até entra outra diferença do nosso cabelo que o secador te ajuda a dar mais volume né sim você gosta de mais volume e eu já gosto mais de definição exatamente eu acho que é uma das diferenças de gosto também claro que eu poderia usar meu cabelo mais volumoso e tudo mas é um gosto meu eu gosto mais da definição dele de ver os cachinhos e tudo então acho que o secador te ajuda nisso sim a outra questão também é sobre também na secagem é que o secador me ajuda a tirar o fator encolhimento meu cabelo encolhe muito já o seu você seca com o tecido né eu pego uma camiseta e vou amassando ali eu acho que já estimula ele a secar mais rápido e também a tirar aquele durinho do creme por eu usar o creme mais consistente ele já fica mais durinho então quando passa a camiseta já era assim e pro meu fator encolhimento quando eu vou tirar ele tenta tirar um pouco eu faço um nó nele depois que tá seca é uma dica é eu não sei eu acho que funciona no meu cabelo claro que eu não fico muito tempo porque pelo tipo do meu cabelo também ele pode ficar esticado se ficar muito tempo um nó mas assim eu fico uns 20 minutos 15 minutos sei lá um coque assim você faz isso sempre né fica bom às vezes eu gosto de prender o meu tipo amarrar assim um pouquinho soltar até tava com ele preso soltei fica de boa também é uma dica mas assim é o secador que eu uso sempre você usa sempre a camiseta de algodão isso agora falando um pouco mais do dft é sobre revitalização que é tipo dar um um up assim escasso passar algum produto você não gosta muito né de fazer nada eu faço quase nada eu acordo e se eu vou sair assim com meu cabelo eu só passo um creme aqui assim na raiz para dar uma abaixadinha assim para ficar mais arrumadinho mesmo mas revitalizar eu não acho que dá certo eu prefiro lavar de novo porque toda vez que eu vou revitalizar amassar meu cabelo eu sinto que ele fica com muito frizz sabe e aí eu não acho que fica bom no meu caso eu sempre faço revitalização sempre que eu vou gravar eu gosto de lavar um dia antes dois dias antes e no dia da gravação eu gosto de revitalizar igual eu fiz hoje porque eu acho que dá o efeito que eu gosto aí borrifo uma água passo um creme tal faço assim venho com secador e é isso sempre faço é uma coisa que eu queria que desse muito certo no meu cabelo assim talvez eu possa até tentar tipo colocar mais na prática para ver o que dá certo não sei é uma diferença a outra coisa da piscina que era isso né de quando a gente nada e aí o meu cabelo a gente estava meu deus vocês não tem noção a gente estava gravando esse vídeo totalmente assim tipo tá faltando alguma coisa porque esses dias a gente comentou algo lá em casa que era muito diferente do nosso cabelo a gente não conseguiu lembrar e agora o que foi um tipo do vídeo não tá lembrando esse vídeo que surgiu por causa dessa coisa a gente não conseguia lembrar que que era vamos já falar é que tipo assim uma diferença muito grande do nosso cabelo é que por exemplo quando a gente está na praia na piscina alguma coisa assim queria estar claro o seu cabelo é um tipo de cabelo que dá mais certo quando tá ali porque se entrou na água ele molha fica ali de boa você sai ele seca naturalmente tipo tranquilo já o meu mas é uma questão minha também quando eu molho eu me sinto muito estranha porque meu cabelo fica baixo e aí de repente ele começa a secar de um jeito quem é do tipo cabelo tipo meu vai entender quando a gente vai na piscina aí ele começa a secar de um jeito meio diferente que eu acabo fazendo um coque assim mais despojado é eu acho que você está tão acostumada com o volume do seu cabelo porque quando a gente entra na água nosso cabelo vai para trás e prega aqui assim né o meu tranquilo ok né ele fica até fica meio liso parecendo que o cabelo liso assim mas aí eu acho que você é estranha né isso porque o seu já fica todo bonitão já forma aquelas ondas praia já o meu ele vai ficando um negócio que eu fico assim gente meu cabelo cadê cadê meu cabelo é algo assim que a gente percebeu muito lá quando a gente viajou sabe e é um fato assim só que aí esse é meio que uma vantagem que a gente viu no seu cabelo só que tem outra vantagem do meu cabelo que é sobre os penteados por exemplo tenho alguma coisa para fazer e não sei o que eu faço sei lá puxa o meu cabelo faço um puff e ele já fica todo pra cima e já tá tipo ótimo pra mim entendeu já você não tem essa variedade dos penteados eu lembrei disso porque tipo na academia eu acho lindo tipo a gente faz um afro puff aqui assim fica volumoso fica massa tipo esse penteado daria pra ela usar num casamento e fica legal por causa do volume o cabelo dela fica pra cima realça meu cabelo com penteado dependendo não realça tanto né acho que tipo você faz o rabo de cavalo fica tipo é meus penteados são mais pra baixo sabe é os seus são mais pra cima então realça mais era tipo uma coisa assim que a gente tinha reparado mas claro que tudo também é uma questão de gosto né isso é uma coisa que a gente tá falando com particularidade nossa é uma coisa que a gente vê eu acho que não é algo que incomoda a gente é só uma coisa que a gente reparou assim mesmo mas que vai muito de gosto pode ser que você que tem um cabelo tipo meu gosto do seu cabelo na piscina mas não gosto de puff na academia entendeu então isso é algo que é muito seu assim né gente então é isso a gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo desse bate papo dessas dicas né uhum gostou gostei muito também é legal falar de cabelo é legal falar de das diferenças também que a gente tem gostei se vocês gostaram não esquecem de clicar em gostei de dar um pulo também no canal da letícia de se inscrever enfim então é isso um beijo ah calma nos contem aqui nos comentários quais as diferenças do seu cabelo com o nosso cabelo entendeu faz aí também a sua listinha e vai comparando com a gente é se você tiver irmã também tiver o cabelo diferente ou as vezes tiver até o cabelo parecido mais parecido assim que tenha diferenças também conta pra gente isso e mostra esse vídeo pra sua irmã pra sua amiga enfim então é isso beijos e tchau nossa tchau tchau e aí Legenda Adriana Zanotto